E nós queríamos gravar outra para mandar para o Ani e para o Luís. Consegue? Na semana passada tocou tudo. Pois. Puxa lá. Esta que tocou agora já tocou. Lembre-se de outra. Não é, se calhar, a maior altura. Não, ela não estava. Está parado. E porquê que ela... Porquê que ela não vem tocar? E agora também toca. Está bem, eu depois toco. Toca, depois... Não, não, não. Não está, mas toca primeiro. A mãe, a mãe. Experimente lá esta. A mãe lembra-se. A mãe lembra-se. A mãe lembra-se. Música 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 Música